Música O Tribunal de Contas do Estado de Goiás realizou em Goiânia entre os dias 29 e 31 de maio o Encontro Técnico Nacional de Auditores de Obras Públicas, o ENAOP. A abertura contou com a presença do vice-governador José Eliton, representando o governador Marconi Perillo. O evento teve o apoio do Ibra-OP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. Do Tribunal de Contas dos Municípios, da ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, do Instituto Rui Barbosa, entre outros parceiros. O seminário foi considerado um dos maiores já realizados no país e teve como tema a qualidade de obras rodoviárias. Durante três dias de palestras, técnicos discutiram o combate à fraude e à corrupção, planejamento, qualidade e durabilidade das rodovias, além de outros aspectos que interferem na execução das obras. Nós temos uma dificuldade muito grande de alguns municípios que não têm capacidade financeira de pagar um profissional. Mas isso nós podemos fazer com a operativa de maneira que eles acompanhem a obra. Isso é importante para que o administrador futuro não tenha o problema na prestação de conta. E nós estamos cobrando a qualidade também, além de fiscalizar as obras, a presença do profissional, nós estamos fiscalizando também a qualidade da obra e passando esse resultado tudo para o tribunal. É importante que nós tenhamos uma espinha dorsal comum a todos os tribunais do país. Os dinheiros públicos, eles são arrecadados a duras penas e têm que ser bem aplicados. E o que nós estamos procurando é disseminar esse conhecimento com uma fiscalização, uma fiscalização moderna, uma fiscalização eficiente e que seja, acima de tudo, que tenha um caráter pedagógico. Então eu acredito que encontros como esse vêm distribuir de forma unânime e equânime esse conhecimento. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ele dá vazão a essa necessidade dos técnicos, das pessoas, dos grandes juristas, trazerem essas inovações ao conhecimento de todos. É muito importante hoje que se encontra conselheiros de vários estados, prefeitos, técnicos, renomados. E isso é muito bom. Nós estamos com isso, levando conhecimento e trazendo conhecimento para dentro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. É uma importância fundamental porque é um encontro estritamente técnico, onde todos os tribunais de contas do Brasil estão representados através de seus técnicos. Para te dar o exemplo, Pacantins está com três engenheiros aqui dentro dessa visitação e também participando do encontro. O conjunto da obra hoje, dos tribunais de contas, todos eles emanados de um só, realmente facilita mais, faça com que a escritização seja mais profunda, mais bem apanhada e com sucesso maior. Goiás hoje é o exemplo nesse sentido com relação ao laboratório. Nós temos um laboratório hoje de pesquisa com relação aos ensaios, principalmente dos asfaltos que são feitos a nível de estado e também no município da capital, Goiânia. Então é de uma importância fundamental esse encontro dos tribunais hoje aqui no estado de Goiás, no sentido de aprimorar esse trabalho, principalmente nas audituras com relação à infraestrutura, que é o grosso, que é o que mais eleva em termos de gasto público dentro da estrutura dos estados e dos municípios. O Tribunal de Contas do Estado, juntamente com o Tribunal de Contas dos Municípios, estamos recebendo essa gama de informação técnica do país todo. Nós estamos homogeneizando essas informações e buscando dar uma certa celeridade, dar uma capilaridade para essas informações, para que a coisa pública seja respeitada, para que os recursos sejam bem gastos e que haja efetividade. É evidente que eventos dessa natureza servem para que os auditores de controle externo na área de engenharia possam cada vez mais se capacitar e, além do mais, também reduzir bastante o nível de corrupção que tem nas obras públicas, porque é preciso não só ver o investimento em si, mas como ver a qualidade do investimento. Por exemplo, as obras públicas, é necessário que tenha uma fiscalização praticamente no momento que ela está sendo executada, justamente para aferir a qualidade da obra, se o material que está sendo utilizado é material de primeira qualidade, se a própria execução daquele contrato está cumprindo aquilo que foi firmado lá no termo de referência e se vai atender também a comunidade. Então, o objetivo maior é justamente nesse sentido, para evitar que fazer uma obra este ano, e o ano que vem, na primeira chuva que vem, levar tudo. Então, os tribunais estão atentos para isso e esse evento é justamente nesse sentido, fortalecer cada vez mais a fiscalização das obras. Legenda Adriana Zanotto